Então, vou iniciar minha fala, que na verdade, as nossas falas aqui, a minha, da Júlia e do Hélio, são um contínuo, acho que a gente pode afirmar isso, então eu vou comentar um pouquinho, aproveitando desses conceitos e exemplos, obviamente, que a Júlia trouxe para a gente, e pensar um pouquinho sobre possibilidades, então, pedagógicas de ensino de alguns conteúdos de ciências da natureza, nesse momento de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, ali, o quinto ano da educação infantil, trazendo alguns exemplos de experiências realizadas, e os primeiros anos, primeiro, terceiro ano do ensino fundamental. Em seguida, o Hélio vai comentar um pouquinho a respeito da atividade de estudo, aprofundar um pouco mais nisso, com um exemplo para o final, para os últimos anos, dois anos aí, do quarto e quinto anos do ensino fundamental, né, então, eu vou, como, assim, foram trazidos, a gente já está na, bem à frente no curso, né, então, vários conceitos já foram explicados, inclusive, inclusive, a Júlia mesmo, mas, então, eu vou me remeter, às vezes, a algumas outras aulas e alguns outros conceitos, que, então, vale a pena vocês até resgatarem, talvez, né, de novo, dar uma olhadinha lá naquela aula para, para a gente relembrar um pouquinho, né, alguns conceitos, para pensar em possibilidades didático-pedagógicas para o ensino dos conteúdos de ciências da natureza, né, e aí, então, pensando nesse processo, né, e nessas possibilidades e necessidades do ensino de ciências que a Júlia trouxe, eu vou trazer um pouquinho, assim, essas experiências realizadas, no sentido de pensar a unidade de conteúdo e forma, né, então, eu vou trazer algumas atividades, algumas ações pedagógicas, né, realizadas, para a gente articular um pouquinho nesse sentido, né, então, pode passar, por favor. E, antes disso, né, então, só comentando, fazendo uma relação, a gente tem vários desafios do ensino de ciências da natureza nos anos iniciais do ensino fundamental, né, a gente tem algumas dificuldades que elas são mais amplas, mais gerais, do ensino de uma maneira geral, e aí, com isso, eu resgato um conceito que foi falado, né, pela professora Ana Lunardi, Padilha, na aula, acho que foi na aula 3, se não me engano, quando ela fala da área de desenvolvimento iminente, né, eu trouxe aqui, né, zona de desenvolvimento proximal, imediata, próxima, iminente, porque, às vezes, a gente enxerga, né, e vê em textos esses diferentes, essas diferentes denominações a respeito, né, E aí, eu queria comentar também que a professora Celinha, né, destacou esse conceito também, lá na aula dela, na aula 2, e só destacar, assim, que dúvida é essa que aparece na nossa prática pedagógica, e nas diferentes etapas, quando a gente está trabalhando, porque é mais ou menos isso, assim, ai, como que, como organizar esse conteúdo? Porque, né, a gente sabe que, muitas vezes, o conteúdo curricular, a gente trouxe como indicação, né, de texto, para vocês, um texto com base no currículo de Ciências da Natureza, né, da parte Ciências da Natureza, do currículo de Bauru, né, então, a gente sabe que, muitas vezes, a, né, o currículo, ele está organizado, da, os conceitos estão organizados de uma maneira em espiral, então, que a gente vai aprofundando e repassando nesses conceitos, mas e aí, o quanto que a gente tem que aprofundar nos anos iniciais? E na educação infantil? Né, a gente tem muitas, muitas pistas para pensar a respeito disso, né, aqui ao longo do curso.